Alô, meus queridos amigos e irmãos, que Jesus abençoe a cada um de nós. A nossa conversa fraterna de hoje tem como título Samuel Haniman, o pai da homeopatia. Bem, meus queridos amigos e irmãos, eu não poderia deixar de dar uma palavrinha nessa nossa conversa diária, porque o dia 10 de abril é o dia da reencarnação na terra de Samuel Haniman. E Samuel Haniman trouxe a terra a medicina do céu, que é a homeopatia. Então, esta medicina que tem tanto a ver com a doutrina espírita, porque ela é uma medicina holística, voltada completamente para a cura do espírito imortal, com as suas fórmulas dinamizadas, as suas doses infinitesimais. E a homeopatia hoje está aí na nossa sociedade. Eu pergunto a você, meu amigo, a você, minha amiga, que me escuta agora. Qual de nós não fomos um dia aqui no Recife, já que eu falo aqui da cidade onde moro, a minha querida Veneza brasileira, qual de nós não fomos aqui no Recife um dia, a farmácia do doutor Sabino Pinho, que tão belos e prestimosos serviços tem feito a sociedade recifense pernambucana, farmácia do doutor Sabino Pinho, que fica ali no bairro de São José Recife, na Rua das Águas Verdes. Então, quantos de nós já fomos nos socorrer com a homeopatia para tratamentos de filhos, de netos, nosso próprio, né? Então, a homeopatia hoje é uma realidade com direito de cidadania conquistada, não é? Então, a homeopatia tem uma profunda ligação com o Espiritismo. E o Espírito Hanneman, para quem não sabe, minha gente, o Espírito Hanneman estava lá na codificação, deu até uma mensagem em o Evangelho segundo o Espiritismo. Christian Friedrich Samuel Hanneman, nascido em 10 de abril de 1755 na Saxônia, no estado alemão, foi o genial idealizador da homeopatia. Hoje reconhecida como especialidade médica em inúmeros países, inclusive no Brasil. Suas fórmulas dinamizadas atuam no perespírito, aquilo que aprendemos e chamamos do modelo organizador biológico, na feliz expressão de Hernani Guimarães de Andrade. É o MOBI, o modelo organizador biológico, o corpo espiritual, que é onde as fórmulas dinamizadas da homeopatia atuam, onde se origina a maior parte dos males humanos, conforme nos ensina o Espiritismo. Hanneman desencarnou em 2 de julho de 1843, aos 88 anos, após uma existência profícua, inteiramente devotada ao bem da humanidade. Tão notável foi esse missionário da medicina, que conquistou a honra de participar da codificação da doutrina espírita, convidado pelo Espírito La Verité, a verdade. E a partir das primeiras experiências de Kardec, em 1855, portanto, apenas 12 anos após o desencarne de Hanneman a espiritualidade. Em 1863, Hanneman transmitiu em Paris, breve e importante mensagem, inserida no capítulo 9, item 10, de O Evangelho segundo o Espiritismo. Então, era um Espírito que estava ali, muito próximo do querido Allan Kardec. Então, saudamos neste 10 de abril, um mês de tão caras lembranças. Então, nesse dia 10 de abril, nesse mês que lembramos Chico Xavier, dia 2 de abril, os 160 anos da doutrina espírita, lembramos aqui essa figura genialíssima do pai da homeopatia, Samuel Hanneman. Então, meus queridos irmãos, eu desejo a todos vocês um dia repleto de luz. A ti, alma querida, que envia um beijo na alma, deixando aqui um abração fraterno do amigo Bruno Tavares. Paz e bem, que Jesus amanheça em nossos corações. Um beijo na alma.